Fala galera, beleza? Renato Gaúcho é o plano A do Atlético Mineiro. Isso mesmo, o técnico Sampaoli pode estar deixando o comando do Atlético Mineiro e o Galo faz sua primeira investida em cima de Renato Gaúcho. Eu sou Urano Nascimento, se inscreva no canal e vem comigo. Então galera, o negócio é o seguinte, o técnico Sampaoli do Atlético Mineiro não deve permanecer no cargo para o comando do Atlético no ano de 2021. É, realmente, foi feita uma avaliação interna no clube, no Atlético Mineiro e pelos padrões e pelos investimentos feitos, o técnico Sampaoli não conseguiu entregar tudo o que foi feito de investimento. Bom, mas o que isso tem a ver com o técnico Renato Gaúcho? Que existiu e existe uma possibilidade do Olympique de Marseille contratar o Jorge Sampaoli e no momento da sua renovação de contrato que até meio que contradiz a própria situação da diretoria do Atlético que era para renovar com o Sampaoli para até 2022 chegar em um consenso o próprio técnico pediu para segurar a renovação porque o Olympique de Marseille veio com uma sondagem e começaram as conversas. Bom, o que aconteceu a partir daí? Neste momento surgiu uma bomba em que a rádio Massa, que é do Galo, do Atlético Mineiro noticiou que o plano A é Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. E ainda por cima eles fazem uma questão de analisar exatamente o porquê o Renato Portaluppi é o principal alvo do Atlético Mineiro se o Jorge Sampaoli sair. E por conta disso, nos lados de cá, de Porto Alegre, surgiu, não para, as notícias não param, os marchantes não param e ninguém consegue descobrir até que ponto isso é verdade ou não. Mas a rádio noticiou que até o Gauchinho já conversou com eles e que está tudo apalavrado por conta de que se o Jorge Sampaoli não ficar no Atlético Mineiro, o Renato aceitaria dirigir o Atlético Mineiro. Tá, mas e o Grêmio? O contrato do Renato Portaluppi com o Grêmio é até 28 de fevereiro de 2021. Ou seja, o primeiro dia, encerra o contrato dele no primeiro jogo da Copa do Brasil e o Grêmio está acertando, tentando negociar com ele. Provavelmente, como tem as finais, vai ter que ser feito um adendo no contrato para disputar as finais. Bom, a partir daí surgiu um transtorno interno dentro do Grêmio por conta que foi feita essa notícia e a carga mais forte até agora de indícios de que o Renato Portaluppi estaria saindo. E aí o torcedor do Grêmio se pergunta realmente será a hora do Renato Portaluppi sair? Será que existe algum outro treinador no mercado para poder fazer o trabalho que ele faz? Comentem aqui embaixo para a gente dialogar e falar sobre isso. Isso é muito polêmico. O Renato Portaluppi chegou em 2016 com a séria do Roger, ajustou o time, aquele time campeão da Copa do Brasil de 2016, que de lá para cá nós temos apenas quatro remanescentes. Quatro remanescentes. Isso. Não? Três remanescentes. A dupla de zaga e o Michael. 2017 campeão da Libertadores, 2018 campeão da Recopa, mas em 2018 começou o desmanche do time de 2016. Em 2019 começou o desmanche do time de 2017. Em 2020 a gente já não tinha quase todo o time campeão de 2017. Em 2000, entrando em 2021, a gente percebe que não tem mais ninguém de 2017 a não ser Bruno Cortes, Michael, Jeromel e Kahneman. E o Paulo Vítor que era reserva. O que que isso passa para nós, torcedores? O que que nós temos que pensar nisso? E o técnico Renato, quando ele veio, o Grêmio saiu de uma fila de anos sem ganhar títulos importantes. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil, o Grêmio ganhou a Libertadores, o Grêmio ganhou a Recopa Sul-Americana, tem três títulos do Campeonato Gaúcho e uma Recopa Gaúcha. E agora disputa mais uma final de uma competição nacional. O que fala-se dentro do Grêmio e fora? Mas eu já trouxe aqui até informações, eu vou deixar um vídeo para vocês aqui no kart, não sei onde vai ficar, mas eu vou deixar aqui sobre a possibilidade do Renato sair e a vinda do Kuka. O Kuka era o nome mais forte do Grêmio para substituir. Por conta do trabalho feito no Grêmio, que o Grêmio tem um planejamento, um projeto de utilizar muitas categorias de base. O Grêmio tem um percentual estipulado para 2021 de usar 70% do grupo ser das categorias de base. O Grêmio está fazendo o Campeonato Gaúcho, vai começar o Campeonato Gaúcho com a transição. São jogadores abaixo de 23 anos e a gente sabe que tem jogadores abaixo de 20 anos. E essa revelação de jogadores que o Grêmio vem dos últimos anos passa muito pelas mãos do próprio Renato na parte de lapidação, porque o clube já tinha os jogadores e ele resolve promover alguns atletas, uns até com uma demora e outros um pouco precoce. E está no grupo. Aí a gente pensa que como grêmista, o que teria alguém para substituir? Vamos pensar da seguinte forma, que ele realmente deu o ultimato e que vai sair do Grêmio. Nos bastidores, ninguém fala nada, diretoria ninguém confirma nada e eles falam que vão conversar com o Renato após a final da Copa do Brasil. E o Renato já deu entrevista falando que ele vai com o presidente do Grêmio, ele senta, conversa e em cinco minutos, talvez até em três, eles resolvam todas as suas situações. Mas a gente pode ir a fazer os ajustes aqui com as informações que vêm acontecendo na imprensa e com as notícias que vão surgindo de um lado de cá, do lado de lá. E quando eu trouxe a notícia do que o Cuca era o principal nome, logo em seguida, o repórter da Rádio Grenal noticiou que tinha informação muito forte de que o Renato não fica no Grêmio em 2021. E nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, era um jogo do Grêmio com o Flamengo. E o Gauchinho já tinha conversado com a diretoria do Flamengo e ele estava vindo junto com a delegação do Flamengo para o Porto Alegre para fazer uma reunião, para o Flamengo apresentar para o Renato realmente o que ele teria para 2021. Porque eles falam que o Rogério Senna não fica, mesmo sendo campeão brasileiro. Aí a gente pergunta, será que não fica? Talvez agora, de lá para cá, mudou, porque o Flamengo está muito próximo do título. E o Atlético Mineiro entra na parada com essa força por conta da possível saída do Jorge Sampaoli. Bom, torcedor, minha opinião a respeito da saída do Renato, a gente sabe que tudo existe um ciclo. E quando o Renato chegou e começou a levantar títulos, a ganhar algumas competições, a gente imaginava que nós estaríamos em 2020 ou 2021 com mais uma Copa do Brasil, com um Libertadores, de repente mais um Campeonato Brasileiro. Mas as coisas não aconteceram nesse período. O Grêmio começou a ter alguns erros no seu planejamento. Mas alguns dirigentes já são contra a renovação do técnico. O Renato já não é um treinador com 100% de aprovação dentro do conselho administrativo. Ele não é mais unânime. Ele já tem quase que 50%, já está sendo contra a permanência dele. Por várias outras coisas que englobam. alto salário, as próprias negociações que foram feitas de contratações, que foram indicações dele e não deram certo. A contratação do Klaus Câmara é uma coisa que pesou muito nesse último momento que o Klaus Câmara chegou em 2019. E de lá para cá, algumas coisas aconteceram que não foi nada bem. e aí o Grêmio troca a preparação física a pedido do técnico. A preparação física do Grêmio não desenvolve. Ela mal sequer consegue manter o que tinha antes. E aí tudo cai por água abaixo. Mas, isso é notório, o Grêmio chegou na final da Copa do Brasil de 2020. Vai jogar com o Palmeiras dois jogos em 28 de fevereiro e 7 de março. Exatamente por uma questão estratégica, tática, montada pelo próprio treinador. O Grêmio conseguiu chegar na final. E isso a gente tem que levar em consideração. Então o Renato poderia estar pensando da seguinte forma. Eu chego, sou campeão na Copa do Brasil e eu saio campeão na Copa do Brasil. Se eu não for campeão na Copa do Brasil, ele já tem o discurso pronto. São sete títulos em quatro anos e meio de trabalho. Bom, torcedor, o que vocês têm para dizer a respeito? Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe. Ative as notificações para ver cada vez mais vídeos. Beleza? Aqui é Grêmio. Eu sou a vida do Real e do Real e do Real e do Real do Rio e do Real e e e